Uuuuh, menino e menina, chique ou não, como é que você está? Sexta-feira, 2 de abril de 2021, sexta-feira da paixão, sexta-feira de muito respeito. Hoje é aquele dia que, pra mim, é um dos dias que eu mais respeito, o dia da morte do Senhor Jesus Cristo, o dia que Ele foi crucificado, o dia que Ele morreu para salvar a humanidade. E é isso, menino? Chique ou não? Fala comigo, como é que foi a semana de vocês? Como é que foi o pega? Como é que foi o batidão aí? Esse coronavírus aí está judiando de nós, mas com fé em Deus nós vamos vencer, meus amigos. Vamos se cuidar, vamos cada um de nós fazer a sua parte. A gente ainda tem visto muita coisa errada, né, gente? As coisas estão acontecendo de tão ruim na vida de muitas famílias, os amigos da gente, próximos que estão indo embora. E a gente ainda tem visto festas clandestinas, o povo vivendo como se estivesse tudo normal. Mas cada um é dono das suas ações, né? Em cada ação existe uma reação. Se Deus quiser, está pertinho de passar e não é voltar à normalidade. E eu tenho certeza que muitos, muitos irão ser pessoas melhores. E aí, os meninos? Chique ou não? Bora bater uma prosa? Fala comigo! Pega comigo, os meninos! Chique ou não? Fala comigo, os meninos e meninas! Bora pra cima! Galera, é o seguinte, eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de um assunto que fica aqui dentro da minha cuca, que fica me afligindo, sabe? Isso é a minha opinião, isso é o meu pensamento. Mas eu tenho certeza que é o de muitos aí que estão me assistindo. E eu também tenho certeza que muitos podem não concordar, não tem problema, gente. Nós estamos aqui pra dialogar, nós estamos aqui, não somos donos da verdade, nós estamos aqui pra trazer sempre uma palavra legal, uma mensagem que vem daqui, ó. Aqui não tem nada maquiado, não. Isso eu posso garantir pra vocês aí, do fundo do meu coração. Quem me conhece sabe disso. Meus amigos, vou parar aqui um pouquinho por causa do vento. Será que o mundo tá virado de ponta cabeça assim? Não é um pouco ou não é muito? Pelas nossas ações, pelas ações do ser humano, por tudo que vem acontecendo, gente. Nós estamos numa sexta-feira da paixão, no último dia da corezma, né? Amanhã sábado, aleluia. Depois da manhã, domingo de páscoa, ressurreição de Cristo, momento de paz, momento de amor. E Jesus Cristo ficou aí 40 dias no deserto, jejuando noite e dia. O Espírito o conduziu até o deserto. E lá, ele sofreu algumas tentações do inimigo, algumas tentações do diabo. Eu tava falando aqui, tava um vento. Parece que eu comecei a falar. Parece que até o vento deu uma diminuída, sabe? Que paz, gente. Que coisa mais gostosa. E assim, durante a sua ida pelo deserto, Jesus sofreu algumas tentações. O diabo veio no último dia, quando Jesus sentiu fome. E o diabo disse, pega esta pedra e transforme em pão e sacie a sua fome. Você não é o filho do homem? E Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o diabo levou Jesus pro lugar mais alto do deserto. E falou pra Jesus, lança-te daqui. Você não é o filho do homem? Os anjos irão lhe pegar. Então, o diabo não contente, mostrou para Jesus o mundo. E disse para Jesus, isso tudo pode ser seu. Você pode ser o dono disso tudo. Faça apenas uma coisa. Curve-se a mim. E Jesus disse, saia daqui Satanás. Vá-se embora. Então, meus amigos, eu fico pensando o seguinte. As tentações que nós sofremos todos os dias. Nesse momento de pandemia, nesse momento que o mundo vive. Os valores invertidos. Filhos não respeitam pai, não respeitam mãe. Os casamentos estão cada vez mais curtos. É muito triste ver isso aí. E assim, as tentações que a gente tem todos os dias, sabe? E o diabo, ele só aparece nos momentos de vulnerabilidade. Nos momentos em que nós estamos fracos. Nos momentos em que nós estamos carentes. Nos momentos em que nós estamos com algum problema nos afringindo. Seja ele um problema emocional. Um problema financeiro. Você entendeu? Alguma fraqueza. Porque quando nós estamos bem, fortalecidos, estamos na normalidade, o diabo se afasta. E uma coisa eu digo para vocês, meus amigos. Só tem uma maneira do diabo se afastar. É colocar Deus sempre à frente de tudo que vocês forem fazer. Segurar na mão de Deus e jamais soltar. Nem diante dos abismos que a gente passa. Porque a vida, eu tenho certeza, já falei isso para vocês algum dia aqui. Ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. Mas as adversidades fazem parte. Os momentos de escuridão fazem parte. E muitas vezes, essas tentações vêm quando um casamento não está indo bem. E que as coisas não estão sendo legais num casamento. Então, aparece aquela mulher bonita para tentar o marido. Doa aquele homem charmoso, né? Para tentar a esposa. E, de repente, a gente larga tudo que a gente construiu uma vida inteira por causa de um momento de tentação. Porque o diabo, quando ele te traz alguma coisa, ele te traz alguma coisa gostosa. Alguma coisa boa. Alguma coisa que vai deixar você feliz naquele momento. Só que depois ele volta para cobrar. E a cobrança do diabo, ela não é barata, não. O diabo não cobra barato, não. O juro do diabo é alto. É alto, meus amigos. O diabo só vem para matar, roubar e desviar você do caminho certo. Todo mundo sabe como que é o caminho que você deve trilhar. Todo mundo sabe o caminho do bem. Todo mundo conhece esse caminho do bem. Né? Mas, muitas das vezes, a gente sai um pouco fora desse caminho. Às vezes, estamos endividados. E aparece alguma coisa errada para poder entrar um dinheiro no bolso da gente. Né? Um trabalho errado. Uma coisa que a gente sabe que é errado. Mas, num momento de desespero, a gente vai fazer. Existem vários momentos de vulnerabilidade que o diabo pode vir nos atacar. Vocês viram Jesus? Transforme essa pedra em pão e mate a sua fome. E Jesus não caiu nas tentações. Eu acredito muito que Jesus esteve no deserto somente para nos mostrar que as tentações estão nas nossas vidas em cada momento. Meus amigos, quem sabe, se a gente parar um pouquinho para refletir, um pouquinho para pensar que a gente precisa de tão pouco para viver, quem sabe esse mundo melhora um pouquinho. Né? Quem não quer? Quem não quer ter uma qualidade de vida boa? Quem não quer ter um salário legal no final do mês? Quem não quer ter um carro bacana na garagem? Uma casa boa para morar? Uma geladeira surtida? Um armário surtido? Quem não quer ter roupa boa para vestir? Todo mundo quer. Mas não podemos esquecer daquilo que não tem. Você entendeu? E muitas vezes a gente fala assim Ah, as coisas não acontecem na minha vida. Para, senta, reflete e reveja se você é merecedor das coisas que você deseja acontecer na sua vida. Se você está no caminho certo para que essas coisas aconteçam. Né? Que é igual tem mania de dizer Às vezes a gente está plantando uma coisa e quer colher outra. E isso é impossível, né? E tudo que a gente plantar nesse mundão aqui, meus amigos é aqui nesse mundão que nós vamos colher. Os meninos! Eu vou parando por aqui vou deixando aquele beijo no coração de cada um de vocês. Segura a onda, meus amigos! A vida tem hora que prega umas rasteiras na gente. E eu já passei por isso. Posso dizer para vocês que eu já passei por isso. E é isso aí. Vocês ficam com Deus, os meninos e meninas! Fica com Deus! Os meninos e meninas! Tchau! Obrigado!